Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse Escutai todos e compreendei O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora Mas o que sai do seu interior Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão Os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola Jesus lhes disse Será que nem vós compreendeis? Não entendês que nada do que vem de fora E entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração Mas em seu estômago E vai para a fossa Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros Ele disse O que sai do homem Isso é que o torna impuro Pois é de dentro do coração humano Que saem as más intenções Imoralidades Imoralidades Roubos Assassínios Adulterios Ambições e desmedidas Maldades Fraudes Devassidão Inveja Calúnia Orgulho Falta de juízo Todas estas coisas Mas Saem de dentro E são elas Que tornam impuro O homem Palavra da salvação Glória a vós Senhor Glória a vós Senhor na primeira carta de São Paulo aos Coríntios existe uma bela afirmação acerca de nosso Senhor Jesus Cristo São Paulo combatendo aqueles que dentro da comunidade cristã queriam fazer do cristianismo uma seita judaica e daqueles que queriam fazer do cristianismo uma gnose pagã diz os judeus pedem sinais os pagãos pedem sabedoria nós porém pregamos Cristo crucificado escândalo para os judeus loucura para os pagãos mas para aqueles que creem quer judeus, quer pagãos ele é poder de Deus e sabedoria de Deus Jesus a sabedoria de Deus há um livro do antigo testamento chamado da sabedoria que em determinado momento quase que personifica esse atributo de Deus os padres da igreja viram nesse livro da sabedoria todo ele uma grande profecia acerca de nosso Senhor Jesus Cristo no capítulo 11 do evangelho segundo Mateus ele diz aprendei de mim que sou manso e humilde de coração é verdade que na primeira leitura de hoje a rainha de Sabá elogia a sabedoria de Salomão porém Jesus diz exatamente citando esse texto aqui está alguém que é mais que Salomão portanto aprendamos do Senhor que é poder e sabedoria de Deus a luz dessas leituras que nós acabamos de ouvir e aprendendo dele façamos como Tobias que em Tobias capítulo 4 versículo 19 diz busca sempre conselho junto ao sábio ó sabedoria de Deus Jesus aconselha-nos com as leituras que a tua Santa Igreja acabou de nos proporcionar aprendermos a discernir nas pessoas que tu colocas na nossa vida quem são as pessoas sábias e as pessoas ímpias ou para usarmos a linguagem da carta de São Tiago e da primeira aos Coríntios ajudando-nos a descobrir quem tem a sabedoria do alto e a sabedoria do mundo a prece de Salomão antes de receber este dom é significativa na primeira carta do primeiro livro dos reis capítulo 3 versículo 9 dai ao vosso servo um coração sábio capaz de julgar o vosso povo e discernir entre o bem e o mal a sabedoria dom do Espírito Santo citada entre os sete dons no livro do profeta Isaías capítulo 11 versículos de 1 a 3 um rebento brotará de Jessé sobre ele repousará o Espírito do Senhor e os sete dons ali são elencados e um deles é o dom da sabedoria consiste precisamente nisto é o conhecimento do alto que nos possibilita julgar e discernir entre o bem e o mal não é necessariamente o dom do discernimento se bem que o discernimento caminha sempre junto com a sabedoria pois bem dividirei a minha breve homilia em dois momentos na verdade são duas perguntas na nossa vida sempre as pessoas falam escrevem aparecem na tv nos jornais nos meios de comunicação social convivemos com elas convidadas ou não elas dão opiniões elas emitem o seu parecer e a grande pergunta é convivendo com as pessoas como distinguir as pessoas sábias das pessoas não sábias há dois critérios infalíveis que a palavra de Deus nos propõe primeiro olhemos para a sua conduta depois olhemos para aquilo que elas falam aquilo que elas dizem a primeira coisa olhar a conduta a segunda coisa só depois ouvir aquilo que elas dizem aliás esses critérios esses dois critérios estão bem colocados no salmo que nós acabamos de ouvir lembram do refrão o justo tem nos lábios o que é sábio nos lábios do justo mas antes por favor traz a aliança de Deus no seu coração e seus passos não vacilam no caminho no coração não antes de tudo nos lábios Jesus 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 criticava duramente os escribas e fariseus que diziam mas não faziam portanto seus passos não vacilam no caminho é o agir o justo tem nos lábios o que é sábio o falar você descobre se uma pessoa é sábia primeiro analisando sua conduta primeiro critério para saber se a conduta de uma pessoa é uma conduta de um sábio ou não salmos 110 versículo 10 o temor do senhor é o começo da sabedoria sábios são aqueles que o adoram quem não tem o hábito de adorar a Deus pode esquecer esse de sábio não tem nada ou pelo menos de sabedoria do alto não tem nada quem não gosta de adorar o santíssimo quem não gosta de adorar o senhor em espírito e em verdade quem não tem vida de oração desconfie dessa sabedoria e teme a Deus e o respeita tem um profundo temor quando se trata das coisas de Deus quando se trata dos sacramentos primeiro critério segundo critério provérbios capítulo 14 versículo 16 o sábio teme o mal e dele se aparta mas o insensato que se eleva dá-se por seguro o sábio teme o mal e dele se aparta quando o assunto é pecado ele se sente nojo e procura se afastar das ocasiões próximas de pecado aquele para quem o pecado não é tão grave assim e se expõe desnecessariamente a ele e não procura evitar as ocasiões próximas de pecado cuidado esse de sábio não tem nada terceiro critério agora do novo testamento Tiago capítulo 3 versículos de 13 a 17 esse talvez seja o principal critério para se saber na conduta de uma pessoa se ela é sábia ou não quem dentre vós é sábio e inteligente mostre com um bom proceder as suas obras repassadas de doçura e de sabedoria mas se tendes no coração um ciúme amargo e gosto pelas contendas não vos glorieis nem mentais contra a verdade esta não é a sabedoria que vem do alto mas é uma sabedoria terrena humana diabólica onde houver ciúme e contenda ali há também perturbação e toda espécie de vícios há atenção agora a sabedoria porém que vem do alto é primeiramente pura depois pacífica condescendente conciliadora cheia de misericórdia e de bons frutos sem parcialidade nem fingimento é tiro e queda você descobre na hora no comportamento da pessoa se ela apresenta indícios da sabedoria do inferno ou da sabedoria do céu isso quanto a conduta a outra coisa quanto aos seus ensinamentos lembram do que Jesus disse critério que vale para todas as coisas para todos os comportamentos para analisar todas as virtudes ou todos os vícios dentro da igreja em Mateus capítulo 7 a árvore se conhece pelos frutos uma árvore boa não pode dar maus frutos e uma árvore má não pode dar bons frutos a árvore boa só dá bons frutos e a árvore má só dá maus frutos e ele termina Mateus capítulo 7 pelos frutos os conhecereis finalmente o segundo critério depois da conduta os ensinamentos São Paulo na primeira aos coríntios capítulo 2 versículo 7 diz pregamos a sabedoria de Deus misteriosa e secreta que Deus predeterminou antes de existir o tempo para a nossa glória o critério a regra é a consonância ou não com o santo evangelho de nosso senhor Jesus Cristo com a doutrina da igreja com o magistério da igreja se alguém ainda que seja um anjo diz o apóstolo Paulo na abertura da carta aos gálatas pregar um evangelho diferente daquilo que vos foi anunciado seja anatema ou seja seja excomungado qualquer ensinamento qualquer suposto conselho que visa incutir no coração das pessoas uma prática diferente daquela proposta por Jesus ensinada por Jesus ratificada pelos apóstolos qualquer orientação qualquer conselho que distor do ensinamento da igreja isso é indício de uma falsa sabedoria de uma sabedoria cínica mentirosa satânica humana mundana terrena e desculpem dizer isso a vocês a igreja está infestada desse tipo de falsa sabedoria quem já não teve a experiência de ter ouvido um conselho estranho esquisito ah não aquilo não é de Deus eu procurei fulano para me confessar e alguém disse não não precisa se confessar não ou então eu me acuso de ter cometido esse pecado não isso não é pecado não mas a igreja sempre ensinou isto falsa sabedoria um pretenso sábio tentou aconselhar nosso senhor Jesus Cristo e olha que foi o primeiro papa oh Jesus Deus não permitirá que isto te aconteça ou seja acerca da paixão de Jesus que se aproximava ele disse no capítulo 16 de Mateus que era necessário que o filho do homem fosse rejeitado pelos homens fosse entregue fosse morto e ao terceiro dia ressuscitasse então esse bem intencionado papa o inferno está cheio de boa intenção foi advertido por Jesus afasta-te de mim satanás teus pensamentos não são de Deus mas dos homens dito isso amados vamos agora a segunda parte dessa homilia de 30 segundos responder a uma questão como ser uma pessoa sábia a primeira parte da homilia é como discernir nos outros indícios da sabedoria do alto ou como identificar a sabedoria que vem do inferno para responder a pergunta como ser uma pessoa sábia nós temos dez pequenos critérios e eu espero em cinco minutos defini-los primeiro critério para você ser uma pessoa sábia é este salmo 118 versículo 98 mas sábio que meus inimigos me fizeram os vossos mandamentos pois eles me acompanham sempre os mandamentos da lei de Deus procure meditá-los compreendê-los e praticá-los foi a pergunta do jovem rico a Jesus bom mestre que devo fazer para ganhar a vida eterna porque me chamas bom só Deus é bom compra os mandamentos e Jesus cita alguns tenho observado todos eles desde a minha juventude portanto para você ser sábio primeiro volte-se para os mandamentos segundo critério provérbios capítulo 3 versículo 7 não sejas sábio aos teus próprios olhos teme o Senhor e afasta-te do mal o temor a Deus é o princípio da sabedoria nós já sabemos afastar-se do mal a luta constante o combate contra o poder das trevas pois nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue mas contra os poderes deste mundo tenebroso contra as potestades que pairam nos ares terceiro critério provérbios capítulo 13 versículo 1 um filho sábio ama a disciplina mas o incorrigível não aceita repreensões ama a disciplina quem não gosta de regras quem não gosta de normas quem recebendo normas cumpre-as com mau gosto ou as desobedece esse nunca vai ser sábio quarto critério provérbios capítulo 13 versículo 20 quem visita os sábios torna-se sábio quem se faz amigo dos insensatos perde-se o critério as amizades da pessoa pode olhar diga-me com quem andas que eu te direi quem és sabe que esse ditado é tirado desse versículo aqui o sábio caminha com sábios os amigos da pessoa são são pessoas de Deus são pessoas cuja conduta e também em cujos lábios você percebe a presença de Deus o sinal de Deus os ensinamentos de Deus agora pode pegar uma pessoa insensata com quem ela anda os trens virados que caminham com ela os tribofus que não valem dois tons você descobre logo próximo critério quinto critério provérbios capítulo 18 versículo 15 o coração inteligente adquire o saber o ouvido dos sábios procura a ciência os gostos da pessoa as leituras da pessoa o interesse pelo conhecimento dela as fontes que ela procura para estudar para aprender para adquirir conhecimento para tirar as suas dúvidas sexto critério provérbios capítulo 19 versículo 11 um homem sábio sabe conter sua cólera o tem e tem por honra passar por cima de uma ofensa quando agredido quando insultado ele releva ele não dá ares a sua fúria contém a sua cólera e quando aconselhado a se vingar rejeita esse esta proposta indecente e sabe repito passar por cima de uma ofensa é o pacífico de quem fala Jesus numa das bem-aventuranças em Mateus capítulo 5 sétimo critério provérbios capítulo 19 versículo 20 ouve os conselhos aceita a instrução tu serás sábio para o futuro é aquela pessoa que quando aconselhada pelas pessoas de Deus quando ouve uma instrução uma advertência uma sugestão pondera agradece o conselho que foi dado não dá uma de sabichão não precisa do seu conselho não debocha do verdadeiro do autêntico conselho e medita com atenção e segue aquilo que na verdade quando vem de Deus é tributado por ele como um presente do alto e não como uma invenção de quem está falando oitavo critério e chegamos no novo testamento Mateus capítulo 11 de 25 a 30 eu te bendigo pai senhor porque escondestes estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos sim pai porque assim foi do teu agrado e ele acrescenta vinde a mim vós todos que está descansados e eu vos aliviarei recebei a minha doutrina e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis repouso para as vossas almas porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave o sábio é aquele que está sempre aprendendo de Jesus está sempre recebendo a doutrina de Jesus nono critério primeiro aos coríntios capítulo 3 versículo 18 ninguém se engane a si mesmo se alguém dentre vós se julga sábio a maneira deste mundo faça-se louco para tornar-se sábio porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus pois diz a escritura ele apanhará os sábios na sua própria estutícia implodir no seu coração a pretensão de que conhece mais que os outros de que sabe mais do que os outros de que é mais importante mais conhecedor mais inteligente mais sábio que os outros destrua imploda essa sabedoria para se colocar diante da poderosa mão de Deus que depõe os poderosos dos seus tronos e eleva os humildes e o décimo e último critério Tiago capítulo 1 versículo 5 se alguém de vós necessita de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente com simplicidade e sem recriminação e ser lhe adado quer ser sábio peça a nosso senhor como Salomão que não na primeira leitura mas antes dela pediu e foi favorecido a bíblia diz que ele se tornou o homem mais sábio da face da terra e essa sabedoria foi buscada pela rainha de Sabá na primeira leitura de hoje e foi exaltada por ela que coloca esse dom de Salomão como um dos maiores que ela já experimentou no evangelho de hoje Jesus disse não é aquilo que sai que entra no homem que o torna impuro mas aquilo que sai dele aqui estão nas palavras de Jesus alguns sinais na conduta das pessoas que quando o demônio coloca na nossa vida sobre o o pretexto da falsa sabedoria na verdade são uma instigação do demônio para nos levar para o inferno com seus conselhos aqueles que praticam ou então admiram ou então nada tem de grave nas intenções imorais nos roubos assassinos adultérios ambições desmedidas maldades fraudes devassidão inveja calunha orgulho falta de juízo o que torna o homem impuro o que reside no coração dele e que ordinariamente sai pelos lábios padre Eduardo parece que eu me cedi um pouco no tempo dessa homilia de 35 segundos mas foi o senhor quem pediu que tais ensinamentos fossem recordados para milhões de fiéis nesta santa celebração buscai o senhor enquanto ele se deixa achar invocai-o enquanto ele está perto pedi para vós e para os vossos entes queridos a sabedoria do alto não a terrena não a mundana não a diabólica os critérios a palavra de Deus vos disse agora louvado seja nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado